Para comemorar o Dia dos Professores, nós vamos homenagear a professora Márcia Fujiko da Escola Nascimento Júnior, no Jardim Guaraituba. Confira. O mês de outubro é marcado por celebrações e campanhas importantes, como o outubro rosa. Também temos neste mês o Dia das Crianças, o dia 12, e também o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas uma outra data também é muito importante, o dia 15. Ele celebra o Dia do Professor. Por isso, nós viemos até o Jardim Guaraituba, na Escola Nascimento Júnior, para conhecer uma pedagoga pra lá de especial. Esse é o ano. Quem gosta da professora Márcia, levanta a mão. Esse é o ano. Quem gosta da professora Márcia, abraça. Márcia Fujiko é professora e há 23 anos faz o seu trabalho com excelência. Mas o começo foi difícil, ao encontrar a sua primeira turma. Primeiro dia de aula foi o dia, assim, que me assustou bastante, porque eram crianças maiores que a gente. Era o quê? Segundo ano, segunda série, né? Então, né, tinha várias idades, né? Então, aquilo lá me assustou, mas também não deixou que eu desistisse, né? Então, foi assim, primeiro dia foi assustador, mas segundo dia foi, né, normalizando, né? A gente vai, né, adaptando, né, as nossas dificuldades, né? E a gente vê que os alunos precisam da gente. Então, a gente, né, vai conforme o que eles precisam, né? Vai ajudando eles, né? Ao longo do tempo, ela ajudou na formação de milhares de alunos, que hoje se tornaram profissionais de diversos ramos na cidade. Isso é como um troféu para ela. É uma sensação boa, né? A gente vê, assim, que tem alguns que conseguiram passar aquelas dificuldades do dia a dia, né? E eles conseguiram ir além. Então, um aluno que tinha dificuldade no comecinho, quando estava comigo, a gente vê assim, meu Deus do céu, será que ele vai conseguir? E depois de 10, 20 anos, a gente vê que ele está no mercado de trabalho, está estudando, está fazendo faculdade, está fazendo especialização, né? Então, a gente fica muito feliz. E claro que a gente pergunta, será que eu fiz a diferença? Márcia leva a profissão muito além de conhecer os seus alunos somente pelo nome. Ela conhece a realidade de cada um e é aí que ela consegue entender as dificuldades que cada família passa e que é transmitida pelo aluno somente pelo olhar. Você vê, né? Muitas crianças aqui vêm na escola para se alimentar, com a refeição na escola. E quando chega, eles não têm. A casa deles também. Aqui é conforto, tem um conforto deles, tem uma cadeira, tem uma televisão. Lá, eles não têm. Eu já fui visitar casas com assoalho, né? Que a gente fala assim, tem parte onde não está encostada, a gente vê o mangue por baixo, né? Passando, onde não tem banheiro, né? A cozinha é precária, né? Eles não têm alimento. A geladeira pode existir, mas não tem alimento, né? Isso é muito triste, assim, para um professor, assim, sabe? E assim, mas é legal a gente ver essa parte da realidade deles, porque daí a gente pode trabalhar melhor com os alunos, né? E a gente está tendo contato com eles, né? Enquanto entrevistávamos a professora Márcia, fomos surpreendidos por um presente enviado por uma mãe. Márcia atende um aluno com uma doença rara. E é ela quem faz o atendimento domiciliar. E por gratidão à professora, ela foi surpreendida por um áudio enviado pela mãe do aluno. Sou a mãe do Vitor, mas também sou companheira de trabalho da Márcia. Posso dizer também que sou amiga dela, porque eu respeito muito o trabalho dela. E depois que a gente começar a conviver bastante com a Márcia e conhecer o trabalho dela, é difícil a gente não ter uma admiração enorme por ela. Márcia, como o Vitor fala, você é demais. O Vitor fala sempre. Você é demais. Ele não gosta de falar em áudio, de aparecer em fotos, mas ela sabe, ele já falou isso pra ela. Ele fica esperando ela chegar, a Márcia vem, quando a Márcia vem. Márcia, você é demais. Essas são as palavras do Vitor. Gratidão, Márcia. Você é com o nosso abraço da Escola Nascimento Junior, tá? Eles que... Essa oportunidade que eu estou tendo é de conhecer as pessoas. A equipe gestora me permitiu. Assim, a horta... Foi a iniciativa, né? De a gente conseguir... Dar uma vida melhor para esse aluno. Se vocês tiveram a oportunidade de conhecer também, vocês poderiam estar conversando com eles. A horta, na verdade, é um começo de tudo, assim, sabe? É o estímulo para a gente levantar a cabeça. É o estímulo para a gente ser uma outra pessoa. É o estímulo para a gente correr atrás de uma formação, para a gente entender, né? Porque cada criança é diferente. E, assim, a gente tem o apoio dos professores. Sozinha eu não consigo fazer. Mas é a ajuda dos professores, da equipe, dos alunos principalmente, porque se não fosse pela alegria dos alunos, eu já não teria essa força, né? O que podemos desejar para a professora Márcia Fujiko é muito obrigado por fazer o dia de cada criança do nascimento júnior melhor que o outro. Por isso, nós te desejamos um feliz dia dos professores. A Márcia do passado saberia que chegaria tão longe assim como chegou e ainda vai chegar? Acho que... Acho que do jeito que eu sou muito pessimista, acho que não. É isso aí, né? Aproveitar aqui e parabenizar todos os professores, professoras. Dia 15 é o dia do professor. E, bom, falar do professor aqui, você tem que ter uns oito programas, né? A importância deles.